Isso aí, vamos balançar! Chute aí! Vai, vai! Joga, mãe, joga! Vai! Legal, hein? Legal, hein? Nossa, nossa! Vai, vai! Zigirigidum, zigirigidum Zigirigidum, zigirigidum Zigirigidum, zigirigidum Vai pegar nessa, hein? Zigirigidum Maravilhão! Rebolou, rei do zigirigidum Rebolou, rei do zigirigidum Eu gosto da negra bolada Eu gosto da negra em samba Olha o pezinho, faz assim Pãozinha pro ar Se mora, paraíba, paraíba Vem pra cá! Zigirigidum Joga, ativa, só! Vai! Zigirigidum, zigirigidum Zigirigidum Muito bom, muito bom Zigirigidum, zigirigidum Ei, tchau! Rebolou, vem no zigirigidum Rebolou, vem no zigirigidum Balançar Eu gosto Uau! Eu gosto É bom ou é ruim? Nossa! O pé faz assim Pãozinha pro ar Balança meu batera Vai! Vai! Zigirigidum Ufa! Zigirigidum Zigirigidum Opa, lançado do copo Zigirigidum 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 Prefeitura Municipal De fato, esses aqui é aviões Agitos, produções Fórica, eslova, eosco, ega, serone, sorante e amante, lingerie Elite e silêncio Alô, meu irmão, Gustavão e o Unicinho Hipermetal Tá com mais também Vai! Cadê o gritinho da mulherada?